Fala pessoal, beleza? Como vocês estão aí, todo mundo na paz e no sossego? Hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação à questão do assunto que eu toquei em outros vídeos passados aí. Quem não assistiu, dá uma olhadinha nos vídeos passados, tá bom? Seguinte, gente, o assunto que eu trouxe aí foi justamente o assunto que pouquíssimas pessoas tocam no assunto. E no dia mesmo que eu falei no assunto, eu não tava muito legal mesmo não, mas faz parte, é a vida. Porém, é um assunto que a gente tem que pensar muito, muito mesmo, muito. Por que eu falo isso? Por que tem algumas pessoas que realmente, às vezes, não tem condição de criar um cachorro e a pessoa vai lá e mete dez dentro de casa, vinte. E aí conta com o que muitas vezes? Conta com a ajuda das outras pessoas que vai cuidar daquele cão. Questão de voluntários pra poder doar. Aí conta sempre com aquilo. Então, automaticamente, a pessoa, muitas vezes, ela não tem um certo jeito sobrando realmente pra cuidar de tantos animais. Mas ele quer ajudar, ele quer fazer aquilo. Tem lugares que é mais fácil fazer esse tipo de ação e já tem lugares que é mais difícil. Tem lugares que não tem clínica, não tem canil, não tem ung, não tem nada. Só tem aquela pessoa pra cuidar. Aquela e uma ou outra ali que cuida. Toda vez que acontece um problema, joga a bomba pra aquela pessoa cuidar. E muitas vezes ela age muito com o coração e não com a razão. Enche a casa. Se um dia acontecer um problema e a pessoa não ter saúde pra cuidar, infelizmente os cães vão passar extrema necessidade. E muitas vezes esses cães vão sofrer mais dentro do local do que na rua. Por incrível que pareça. Porque muitas vezes na rua ele vai conseguir achar alguma coisa pra comer. Agora, dentro de casa, dentro de um terreno fechado, nem se ele quiser procurar ele vai achar algo pra comer. Além que, com certeza, vai ter muita briga por disputa. E muitas vezes as cachorras que colocam em determinados espaços são nem castradas. Aí acaba um cachorro cruzando a outra cachorra e vai multiplicando cada vez mais. Então isso é uma coisa que poucas pessoas olham por esse lado. Tem algumas pessoas que acham lindo. Fulano pegar, ciclano pegar, vai colocando ele de casa, colocando ele de casa. Lindo. Maravilha. Só que aí, tem o outro lado. Que quando alguém doa um cachorro, aparece gente pra criticar, julgar. E aí não para pra pensar, pô, o cachorro tava na rua. Ficou tanto tempo na rua, ninguém pegou. Se alguém pegou o animal, cuidou do animal, tem que dar graça a Deus que alguém pegou o animal e cuidou. Tem gente que concorda, tem gente que não. Aí quando doa o animal, aí ainda tem gente que critica, que julga. Tem vezes que a pessoa julga o tutor sem nem conhecer o tutor. Tem vezes mesmo que tem gente que julga a pessoa porque a pessoa tem uma aparência simples. A pessoa não chegou num carrão de luxo. A pessoa não chegou toda maquiada, cabelo, né? Todo chapado pra poder abraçar um cachorro. Ou com o celular fazendo vídeo pra postar no TikTok. Que adotou um cachorro. Que é resgatado, que não sei o que que tem. E tem as câmeras filmando a pessoa adotando um cachorro. E soltando balões, estourando balões. Não sei o que que tem. Sendo que muitas vezes o cachorro tem até medo de balão. Então nem todo mundo faz todo esse cenário pra poder adotar um cachorro. Tem vezes que a pessoa vai ali adotar um cachorro, pega o cachorro, põe no braço, agradece e vai embora. Não tem a necessidade da pessoa ficar fazendo festa toda vez que adota um cão. Quem quiser fazer, que faça. Mas acho que não tem a necessidade. A necessidade realmente é levar o animal pra casa, vacinar, vermifugar, cuidar bonitinho. O cachorrinho mesmo aí, a gente vermifugou, a gente cuidou. A gente colocou até a coleirinha nele contra o público arrapado. E ele foi tranquilo lá. Você tava precisando só de um banho, mas não deu pra dar banho porque o tempo esfriou. E a filhote, então não é muito legal ficar dando banho no filhote no tempo frio. Ah, mas a ducha é quente. Sim, é quente, pô. Mas mesmo assim a ducha nem é quente. Vou dar um banho ali, posso dar um banho no banheiro? Pode secar? Pode. Mas esse tempo frio é bom evitar. É bom dar o banho só quando realmente não tem jeito. Tá muito sujo, já aconteceu. Que nem pegar cachorro que veio em enxurrada. Tava com muita pulga com a rapata e ainda tava todo molhado. Porque a enxurrada tava carregando os filhotes. Então veio pra cá e a gente cuidou. Tem até vídeo no canal. Então veja como que é a situação. Então naquela época, quando a gente doava os cachorros, não aparecia gente às vezes julgando, criticando e falando algumas coisas. Então hoje em dia é complicado. Hoje em dia você tira um cachorro da rua e coloca divulgação que tá pra adoção. E aí às vezes aparece um e outro. Só que você primeiro tem que analisar o cachorro. Você tem que ver como que é o cachorro. Então fica durante aquele período de tempo. Já vieram outras pessoas aí olhar. O Duque olhar também o gigante. Mas ali na conversa da pessoa não enquadrou no perfil. Deu pra ver que tipo assim, opa, não vai dar certo. Então eu expliquei a pessoa em relação. Igual mesmo a moça mesmo tá querendo criar o gigante. Mas deu pra ver que o cachorro ia ficar amarrado. E a pessoa tem condição financeira. Se você visse aí, ia falar Nossa, o cachorro vai tá uma vida de rei. Mas não é bem assim. Ela mesmo quando pega cachorro assim, ela coloca na corrente. Então o cachorro fica na corrente durante o dia e durante a noite salta. Que é a criação. Então olha como que é os fatos. Então ó, quando você vê uma pessoa simples às vezes adotando um cachorro. Que muitas vezes o cachorro ia ficar solto e tudo igual mesmo. Aquele filhote da cachorra raja. Né? Que o rapaz levou, o Ricardo. Né? Eu vi aí que teve algumas pessoas que falou algumas coisinhas em relação. Pô, o cara é simples. Porém, ele cuida muito bem. Inclusive mesmo agora é recente. E ela até levou o cachorro pra passear num lugar bem bonito. E olha que é um cachorro sem raça definida. Se arrumou todo. Levou o cachorro pra dar aquela passeada. E aí eu fico pensando, olha só com o que é a situação, né? O rapaz trabalhando, correndo atrás das suas coisas. Cuidando do cachorro bem. E ele só tem um. E olha como que ela é tão responsável. Ele viu que eu tava doando a outra filhotinha. E ela até falou. Ele falou, olha, se aqui em casa tivesse mais espaço. E eu adotaria. Ou seja, você vê que é uma pessoa que tem cabeça. Sabe muito bem que um cachorro é responsabilidade. Um cachorro tem despesa. E também a questão do espaço. Entendeu? Então tudo isso daí influencia. Você sabe ali qual é a personalidade daquela pessoa. Já tem outros que não. Outros mesmo não tendo espaço. Eles querem colocar muitos cães ali no mesmo espaço. E às vezes é filhote. Só que o filhote vem crescendo. De acordo com ele crescer, o espaço diminui. A despesa aumenta. E será que vai ter condição pra cuidar? Então são tantas coisas que... Hoje em dia eu vejo que algumas pessoas... Elas... É movida a questão até mesmo de aparência. Eu notei isso. A forma que a pessoa adota. Se pega o cachorro, se faz festa, se não sei o que. Ou se pega o cachorro simplesmente, põe no braço. Agradece e leva pra cuidar na casa. Esse exemplo que eu tô dando aqui é... A questão mesmo do Ricardo. O Ricardo não chegou aqui em casa fazendo festa. Não chegou aqui saltitante por causa que ia adotar um filhote. Ele chegou, pegou o cachorro, veio o cachorro, agradeceu e levou embora. E o cachorro tá lá na casa, vivendo solto. Vivendo com as crianças. Brinca com as crianças. Leva o cachorro passear. O cachorro tá tendo uma vida maravilhosa. E aí? Precisou ficar fazendo festa? Pra aparecer ou qualquer coisa do tipo? Não. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Maravilha. Pra mim tá perfeito. E a gente vê hoje que é muito isso. E essa questão da gente pegar o cachorro na rua. Ou às vezes vem pra gente na rua. E a gente pega o animal e doa. Surgem esses questionamentos e tal. E até teve uma moça mesmo que apareceu aí mesmo. Falando que ficou decepcionado porque eu doei o gigante. Eu fiquei pensando, ué, decepcionado porque eu doei um cachorro que veio aqui pra casa pra ser doado. Não entendi. Como que eu pego um animal que foi abandonado na rua, pelo visto. Tava lá no meio do povo. A quantidade de gente que viu aquele cachorro e ninguém pegou. Praticamente a cidade inteira viu o animal. Porque tava na festa. E ninguém pegou. No outro dia, deu trabalho pra achar o cachorro. E depois eu voltei novamente à noite pra procurar mais uma vez. E o povo passando pra lá e pra cá. E ninguém tava nem aí pra esse cachorro. E isso foi o mês passado. E ele já tava ficando magro. É um cachorro que come duas vezes mais do que é um cachorro comum meu aqui, do poste médio. Ele come duas vezes mais. Então, na rua, ele teria duas vezes mais a necessidade. Imagina como estaria hoje o gigante na rua. Após um mês na rua. Qual seria a situação dele hoje? Vocês viram como que o olho dele tava? Tava todo branco. Todo branco o olho dele. Após ele vir pra cá, que eu cuidei dele. O olho dele praticamente voltou ao normal. Quase 100%. Ficou só uma partinha, bem pouquinho assim, agora no olho dele. Só que quem tá de fora, muitas vezes, não vê o trabalho sendo feito. Mas o dia que realmente vai doar o cachorro, aí critica. Aí eu fico pensando, caramba. Então quer dizer que tinha que ter deixado lá, né? Muitas pessoas fizeram isso. Não foi um nem duas, foi várias. Várias. Então, se eu estivesse na rua até hoje, tanto faz, tanto faz. Primeiramente, eu divulguei no canal pra alguém ir lá na rua pegar e recolher o animal. Ninguém foi. Eu até chamei algumas pessoas, eu falei, eu divulguei em relação a isso. Não sei se você tá acompanhando o Rio, eu divulguei. Falei assim, gente, vamos lá na rua, vou lá na rua lá pra ver se eu acho o cachorro. Quem puder ir ajudar pra gente pegar, eu agradeço. Foi ninguém. Eu sozinho que peguei. Aí, eu sozinho cuido do cachorro durante muito tempo aqui em casa. Sem saber do comportamento, da índole do cachorro. Sem saber se era um cachorro que foi abandonado porque atacou alguém ou brigou com outro. Sem saber nada do cachorro. Mesmo assim, eu pus ele dentro do carro, no banco do carro, solto. Vim dirigindo o carro à noite, porque esse cachorro desconhecido dentro do carro. Chegou aqui em casa, não foi muito fácil. Coloquei o cambão dele porque eu fico agitado na hora que vi os outros cães. Tirei ele lá de dentro. Então, todo mundo que faz isso, não. E eu já falei que o cachorro tava para adoção. E nesse período de tempo, apareceu sim algumas pessoas querendo adotar. Porém, não eram pessoas que realmente ia dar certo. Eu sei que não ia dar certo. Então, eu parei de ficar falando sobre a adoção dele. Parei. Por quê? Porque eu ia esperar realmente ali no momento de aparecer alguma pessoa que entende de cachorro, entende comportamento, tem espaço para ele, para poder estar adotando. Uma coisa rara, uma coisa difícil. Muita gente quer pegar cachorro já grandão e pôr na corrente. A grande maioria, infelizmente. Porque não quer deixar um cachorrão desse solto. E ele, eu notei que quando vai abrir o portão, ele já vai ir doidinho para poder sair. Então, é complicado. E agora mesmo que tá entrando, esse período aí, né? Um período de chuva. Então, tem que ter espaço. Tem que ter espaço. E aí? Tem gente que vê as coisas e tem gente que não vê. A questão da filhotinha que veio para cá, eu não tava nem esperando. Foi a moça que veio aí falando, bateu no portão já com o filhote. E era bizarro de ter um lugar para colocar a cachorra, né? Aí pediu para deixar ali, à noite, que ia ver alguém para poder adotar e tal. E não apareceu. Então, fui esperando, fui cuidando, fui divulgando. Aí eu coloquei o tema status também. E ela também colocou. Ela correndo atrás também. Aí apareceu a conhecida dela que tava querendo. Ou seja, bacana. Gente que ela conhece, sabe. Tranquilo. Veio aí e adotou. Mil maravilhas. Show. E o gigante. Apareceu meu amigo Lucas. Aquele que gravou o vídeo com a gente lá na praia. Tava eu. Tava a Débora. Tava a Aline. Tava o João. Nós gravamos o vídeo lá. Tava a esposa dele também. Então, tipo assim, tranquilaço. A Núbia, que ela mexe com ótica. Aqui a gente já sai também em outra cidade. Como que é a situação? Então, é gente que tem condição financeira de criar o cachorro. E além do mais, além de ter condição financeira de criar o cachorro, tem espaço pra criar o cachorro. Tem conhecimento. Já mexeu com cachorro agressivo, cachorro bruto e tudo. E aí, teve interesse também de adotar a questão do Duque. Na casa não tem criança. Cara, pra achar uma coisa dessa não é fácil. É muito difícil. A Carol mesmo tem uma dor mensagem. Até agradecendo, né? Ficou feliz em relação a isso. Porque ela conhece o cachorro. Ela sabe que não é fácil de lidar. Então, pra gente passar pra alguém que muitas vezes chega aí num carrão de luxo. Chega aí tudo no traje, bonito, né? Tudo top ali. Pra poder adotar o cachorro. E muitas vezes o cara chega e nem quer nem pegar no cachorro. Porque não sabe mexer. Aí pega, põe na caixa de transporte. Põe na caixa de transporte, leva e vai lá. Vai fazer o quê? Aí ninguém sabe como vai ser o manejo. Só queria adotar. E sabe se realmente a pessoa que vai criar ou vai passar pra outra pessoa? A gente não sabe. Porque a partir do momento que o cachorro é adotado, aquela pessoa levou o animal, ele pode depois passar pra outra pessoa. A gente não sabe. Já nesse caso é diferente. Nesse caso ele entende do comportamento. Já mexeu com cães assim. Até piores, na verdade, pelo que ele tava me relatando. E também tem conhecimento com o Elielto, adestrador de Montes Claros. E o Duque precisa ser um cão assistido. Um cão que precisa de uma disciplina. Porém, ele é aquele cão que, como vocês viram aí, eu pego no cachorro, ele come na minha mão. Eu chego lá na grade, pego na boca dele. Não tem problema nenhum. Eu banho nele, tudo tranquilo. Só que quando ele vê outros cães, ele fica extremamente agitado. E nesse momento ele pode acabar até querendo morder a gente. E nessa questão lá, não tem outro cachorro do local não, onde ele vai ficar. E o cara entende de comportamento. Já cuidou de cachorro pior do que ele. Olha como é a situação. E ainda apareceu gente ainda pra poder falar certas coisas. E falar também em questão do gigante. Então, graças a Deus, com a pessoa que entende de comportamento. Um cara que já criou cachorro grande. Aqui do Temonster. Já chegou a criar cachorro aí. Cortar doido. Mais de 50 quilos. Entendeu? Cachorro grande. Então, ele sabe a despesa que é o cachorro. E compra a ração até lá em Paulinho. No mesmo lugar que vem a ração aqui pra mim. Então, o cara cuida bem do cachorro. Cuida bem do cachorro. Então, a gente vê tudo isso, sabe? E a gente fica notando. Tem gente que às vezes julga. Fala certas coisas sem nem conhecer a pessoa. Nem conhecer. Tem algumas casas mesmo que antes eu ia aqui que aparecia gente criticando sobre o piso. Sobre o reboco. Cara. Sobre várias outras coisas que o principal era o cachorro naquele momento. Né? E tem essa situação que eu até comentei nos outros vídeos. Teve gente que entendeu de uma forma. Teve gente que entendeu de outra. Né? Mas eu expliquei. E é uma coisa que sim, muita gente tem que pensar. Por quê? Porque tem muita gente que age só com o coração. Ele não age com a razão. Não age. O gigante que me estivesse na rua até hoje, ele poderia ter ficado só o osso. Aquele problema no olho dele era pra ter aumentado mais. Ou até mesmo ele poderia ter sido atropelado, porque ele não sabia andar na rua. E aí? Quem é que ia cuidar? Se o cachorro saudável na rua não apareceu ninguém pra pegar. Imagina ele doente. Ele aí machucado na rua. Você sabe que cada vez maior o animal é, mais caro fica na clínica, né? Vocês sabem disso, né? Por causa do peso. Imagina um cachorro daquele tamanho, numa balança na clínica lá em Montes Claros. E tem que ficar internado uns 5 dias. Imagina. Então, eu me preocupo com essas coisas. Trazer o cachorro, cuidar do cachorro e caçar alguém pra cuidar. Sim, tranquilo. Então tem gente que se preocupa, tem gente que não. Tem gente que tá nem aí. Né? Tem outros mesmo que a gente já cuidou até na rua. Teve outros que eu nem mostrei aqui no canal, porque tem gente que, quando a gente mostra, aí quer que pegue o cachorro e taca tudo dentro de casa. Não tá nem ali. Já aconteceu casos, se você pesquisar aí, pesquisa na internet, sobre casos de tutores que criavam seus cães, com certeza com muito carinho. E por ventura do destino, acabaram vindo a óbito. O que que a família fez? Infelizmente pegou os cães e soltou na rua. Então, muitas vezes, você cria seu cachorro, sua cachorra, seus cães, com muito zelo. Mas, às vezes, você não tem um parente próximo. Ali, que realmente cuida dos cachorros que gostam. Acontece alguma coisa e chega que é um parente que, mal, mal, te ajudou em alguma coisa. Mas ele é um parente próximo. Então, muitas vezes, sendo o único parente próximo, você não tendo filho, você não tendo esposa, às vezes, não tem ninguém próximo, só tem aquele parente, às vezes é um primo, próximo. Às vezes, tudo aquilo que você tem vai ficar pra ele, pro primo. Que é o parente mais próximo. Então, muitas vezes, vai ficar pra aquela pessoa ali. E os cachorros não querem. Muitas vezes, é descartado na rua. Outros são abandonados em outros lugares. E tem gente que, às vezes, não tem lugar, não tem espaço, não tem condição. E se diz, muitas vezes, protetor de animais. Aí pega, às vezes, lugares, infelizmente, é sujo. Tem tudo, tem tudo. É lote, às vezes, ali, e vai jogando aquele monte de cachorro dentro. E aí, confia sempre na questão de adoção. E, na realidade, muitas vezes, acaba virando uma acumulação. Cães, gato, e vira aquele monte. E é sujeira. E tem gente que não consegue limpar. Sozinho. Mas é de outras pessoas. E, às vezes, tem gente que vai no início, depois não vai mais. E os cães e os gatos estão ali. Tem que se alimentar todo dia. Tem despesa todo dia. Se essa pessoa, uma hora ou outra, ela passa mal ou morre, o que vai virar esses animais? O que vai virar? Ah, e é só acionar o canil. Ah, é só acionar a ONG e tal. É só acionar. Fácil, né? Às vezes, falar é fácil dessa forma. Só que, na questão, aí mesmo, quando tem vários, muitas vezes, não é tão assim. Nem toda cidade tem ONG. Nem toda cidade tem canil. Tem cidade que não tem nem clínica. Aqui na cidade nossa, assim, não tem nada. Nada, nada. Então, se fazer alguma coisa do tipo, e o pessoal juntar muito cachorro no local, e o dono ali do local, infelizmente, não poder mais cuidar dos animais, o que que virar esses animais? Se, quando a pessoa tinha vida, não tinha ninguém pra ajudar, depois, na hora que a pessoa não tá lá, você acha que vai aparecer alguém pra ajudar, pra assumir realmente a responsabilidade? Pode ser que sim. Pode ser que não. O destino só a Deus pertence. Então, quando faz algo com responsabilidade, totalmente é diferente. Se você pega um cão na rua, já com o intuito de cuidar dele, e futuramente doar, você tá fazendo um ciclo. Agora, quando você pega um cachorro com o intuito, pega ele na rua, pega ele na rua, cuida dele, tá com o intuito de doar, mas aí você fica com dó de doar, ou às vezes não doa, porque fulano de tal que mora em nenhum outro estado não quer pra você doar, você que assuma a responsabilidade. Mas se um dia acontecer alguma coisa, fulano de tal lugar, de tal estado, lá de sair da onde, ele não vai sair de lá pra vir adotar o cachorro e levar pra casa dele, não. Pode acontecer? Pode. Mas é raro. É muito difícil. Se fosse assim, alguém tinha adotado o Duque e levado. Quantos adestradores que tem nesse Brasil lá fora? Tem muitos, não tem? Nenhum adestrador quis adotar. Agora apareceu uma pessoa que entende de comportamento, tem conhecimento, tem amigo ali que é adestrador, tem espaço, tem local adequado onde não tem outros cães, ainda tem gente ainda julgando. Falei, moço, é difícil. É difícil. Não é fácil. Não é fácil. Duque, mesmo dia que chegou, infelizmente, pelo relato, parece que eu tava num lote, né? E não tinha, outras pessoas não ficavam pegando, acho que era só o pai do moço que pegava nele. Mas vocês vejam que ele chegou com um pug e carrapato. Ah, é só tirar. Tá, tem carrapato que dá erlíquia. Tem carrapato que dá babésia. Então, tem vezes que o cachorro pode ficar arrastando das patas traseiras por causa da doença do carrapato. Tem vezes que ele pode ficar muito anêmico e às vezes pode chegar até morrer por causa de carrapato. Tem gente que se preocupa com isso? Não. Tem gente que mora num monte de cachorro e pega pulga, pega carrapato e simplesmente leva isso naturalmente. Tem que ter cuidados. Não tem jeito. Ele mesmo tomou o simpatic e agora não tem mais pug nem carrapato. Então, olha como são as coisas. Tem que cuidar. Então, tem gente que entende e tem gente que não entende. Então, agradeço muito ao Lucas, que já entrou em contato, falando em relação à questão dos dois cães, por causa que uma é para cuidar na casa dele, porque tem que ser assistida em relação à questão do comportamento, e o outro vai para a chácara, vai para a roça, onde lá tem o pessoal que já cuida dos animais lá e também tem espaço para o cachorro ficar e tudo. Vai ser maravilhoso. Então, sempre que der lá, vou falar aqui para mandar foto e vídeo do cachorro que a gente está mostrando aqui. Isso é muito bom, porque a questão mesmo do gigante, ele é cão para alugar grande. Ele não é cão para ficar nibaia pequena, soltar de vez em quando. Eu vi que teve gente até comparando a questão do Zia, que veio aqui para casa, e do Magno, falando que eu resolvi doar os cachorros e tal, que os cachorros estão na mesma quantidade dos outros cães que tinham e tal. Eu fiquei pensando, moço, peraí, lá na frente, até no lavatório tem cachorro. Até no lavatório tem cachorro. E outra coisa, a mocinha e a larica estão na mesma baia. Mocinha e larica não podem ficar deitando na mesma baia. Agora a mocinha está deitando muito em cima da larica, porque tem a caminha, mas antes deitava em cima, que chega a arrancar o pelo. E outra coisa, não pode comparar. Não pode comparar. O Duque não é igual o Magno. Eu não posso pegar ali o Duque e soltar junto com as cachorras. Junto com os cachorros. Eu não posso. Não pode comparar. Não tem nada a ver. Então são as comparações estranhas para poder justificar certas coisas. A Blanca mesmo está ali do lado. A Blanca, posso soltar junto dos cães? Não posso. Ah, mas o gigante, ele é manso. Tá. Vai soltar ele ali na frente, né? Vocês já viram o que ele já fez na grade lá com o Duque, querendo brigar com o Duque. Aqui em casa, muitas vezes, a larica, ela caça confusão com os cães. Imagina se ela caçar confusão com ele e ele morder a larica. E aí? Eu trouxe um cachorro de fora aqui para casa para acabar machucando uma cachorra minha que já é idosa? O que é isso? Então a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que ver os limites e a gente tem que pensar além. Além. Porque lá na casa de mãe e pai é complicado porque ela não tem tempo para sair. Ela não tem tempo para fazer nada. A vida dela é em prol ali de cuidar de pai. Então é muito puxado. É muito puxado. Aí acontece alguma coisa comigo, por exemplo. Como é que ela vai vir aqui cuidar dos cachorros? Como que vai cuidar? Então para quem está lá fora falar certas coisas é fácil. Para mim aqui eu fico preocupado até com os cachorros que eu já tenho. Imagina mais cachorro. Porém a gente sempre pega. A gente pega o cachorro, traz para cá, a gente cuida e está para a adoção. Porém naquele período muitas pessoas aparecem aqui sim para adotar. Mas às vezes não é o perfil, não é o padrão. A forma que a pessoa conversa você identifica que não é a pessoa certa para aquele animal. Quando você fala em relação ao cão às vezes ali a pessoa ele quer forçar a adoção, ele quer realmente levar o animal. Ele fala, não, lá em casa eu ajeito, lá em casa eu marrei, lá em casa não sei o que. Só que você vê que não é bem aquilo. É uma pessoa que vai levar e vai passar para o zoado. E tem gente que já vem logo de cara perguntando que raça que é. Nem viu o cachorro e já pergunta que raça que é. Ou seja, tem gente que já quer cachorro só se for de raça. E já no caso mesmo do Lucas que ele entrou em contato e a questão também do Ricardo que entrou em contato querendo adotar cachorro não perguntar nem que raça que era. Simplesmente perguntou será que vai ficar grande? Será que vai ficar pequeno? Falei, o moço do tamanho das patas desse filhote vai ficar grande, o cachorro vai ficar grande. Ele veio e adotou o cachorro e está criando muito bem. E a questão do outro mesmo ele viu o vídeo do cachorro e tudo viu o cachorrão, né? Gostou muito do cachorro nem ficou questionando que raça que era nem nada está querendo um cachorrão grande para poder colocar para poder andar lá no sítio para poder dar um latidão que é isso o cachorro dá uns latidão e gente assim que chega lá fica com medo, né? E ele tem um latidão grosso então cara foi o adotante certo para o lugar certo é uma coisa fácil? Não é e nem aqui da cidade é, gente é de fora da cidade de fora daqui e fora e está sempre em mãos claras onde tem clínica veterinária entendeu? Sabe cuidar bem e ainda para a gente ainda para poder distorcer as situações como se eu pego o animal é aquele dilema de sempre quando eu pego o animal da rua e cuido na cabeça de alguns eu tenho que ficar com ele por isso que muita gente não pega aqui no YouTube mesmo o que mais tem são canais onde tem cães realmente de raça canais com o pessoal 20 animais ou seja um, dois, três cachorros que vende ali já já paga muita despesa e vai tocando bar e muita gente apoia é isso agora quando você pega o animal na rua e cuida você tem as despesas tem gente no canal que é membro é membro fortalece alguns é com pouco outros é com mais isso daí ajuda muito o canal porque a gente tem despesa com os cães e também temos aí a questão de seguidores do canal que às vezes manda ração aqui para os cachorros isso é muito bom isso daí já alivia para mim comprar ração isso daí é muito bom muito gratificante agora recente mesmo veio da Alice que foi da Alemanha que mandou aqui para a gente e veio também da Andréia do Japão que mandou ração agora aqui da cidade de França você sabe em Minas Gerais quantas pessoas que mandou para cá nenhum entendeu então aqui próximo a gente não tem esse apoio antes para vocês terem uma noção quando eu precisava de uma força aqui para alguém cuidar dos cachorros quem vinha aqui em casa cuidar era Diego Diego hoje em dia mora fora trabalha fora mora em outra cidade o outro que vinha aqui em casa cuidar e me dar a força era o Gabriel Gabriel hoje em dia também trabalha em outra cidade mora também em outra cidade e minha mãe também cuida mas aquela situação é só no caso de extrema emergência porque ela não tem tempo então quem está lá fora muitas vezes que julga eles não tem noção da realidade eles não tem noção de certas coisas acha que eu tenho que ficar com todos os cães que pegam na rua por isso que é difícil eu já falei algumas vezes é difícil a gente pegar um animal na rua para poder cuidar ou até mesmo da casa de alguém que estava com problema e ver em casa para poder ser assistido durante um tempo a gente vê o comportamento vê os gatilhos e vê a melhor pessoa para adotar isso leva tempo aí quando aparece alguém para adotar quando a gente analisa o cachorro a gente mostra a gente fala em relação a adoção e aparece gente para adotar porque a gente não ficou fortalecendo a adoção durante aquele período todo porque a gente estava primeiro analisando o cachorro a gente estava analisando quando a gente realmente coloca para adoção o pessoal já viu o cachorro já analisou o cachorro junto e já viu o comportamento então ali já filtrou bastante gente que queria adotar aí sim aparece gente para adotar aí tem gente que fala de uma hora para outra apareceu gente para adotar parece que é fácil o cachorro chegou aqui e já tem um tempinho não foi ontem que a gente chegou aqui já tem um tempinho já tem um tempinho já teve gente que queria adotar inclusive mesmo Débora mesmo viu aí uma pessoa que estava querendo adotar mas infelizmente não estava no padrão e a gente não passou antes mesmo de eu explicar a vocês algumas coisas de outros vídeos já tinha gente querendo adotar então a gente veio filtrando então agora a gente divulgou mais uma vez em relação a isso aí apareceu uma pessoa que realmente entende de comportamento e que realmente tem espaço adequado para o gigante e também para o duque onde o cachorro tem que ser criado onde não tem outros cães aqui para fazer manejo com ele ali na frente do canil ou aqui na lateral é um pouco complicado porque tem cachorro ali no lote é complicado porque tem aqui lá tem os cachorros que vai naqueles buraquinhos no muro ali no muro e fica latindo muito imagina como o duque ia ficar solto ali dentro para que os cachorros tivessem latindo daquela forma os cachorros daqui de casa eles já vão para lá e falta brigar no muro até a blanca já bateu a cabeça no muro quem aí já viu bate a cabeça no muro imagina o duque lá solto imagina aquele cachorrinho branco e lá para o outro lado latir no portãozão e o duque fica agressivo e agitado como que eu entro ali com o cachorro solto para pegar ele com certeza ele ia vir para cima de mim o espaço é grande dá para eu correr dá para ele pular dá para ele realmente atacar tem gente que entende e tem gente que não entende em relação a isso não entende então a gente que está aqui mexendo no dia a dia a gente não mostra tudo a gente não mostra se a gente for mostrar o dia todo tudo o que rola a gente vai na rua a gente até ajuda com certeza tem gente que critica porque aí fala não, está cuidando do cachorro na rua quem não leva para dentro de casa quem não sei o que porque hoje em dia é assim e essa situação que eu comentei nos outros vídeos é de extrema importância porque hoje em dia tem gente que está tão acostumado ver as pessoas fazendo os resgates e tal só que não parou para pensar que muitas vezes faz um resgate mas tem uma equipe por trás tem ONG que vai ficar com o animal tem clínica para cuidar tem um monte de gente que apoia ali para poder pagar a clínica automaticamente já não começa ali a clínica está recebendo e os cachorros tirou da rua colocou no ONG o pessoal está cuidando maravilha maravilha aqui nem ONG tem que não tem clínica não tem nada então quando pega que tem que levar para Montes Claros tem que correr risco na estrada na BR essa BR 251 acontece mais acidente para quem não sabe e muitas vezes em meta a cara teve uma vez que nós levamos um cachorro para Montes Claros nós voltamos tinha um acidente na pista não dava para passar nós passamos por um atalho Tony e meu irmão teve que tacar o carro no buraco se fosse o rio mais fundo infelizmente ele tinha acabado com o carro nós tínhamos que arriscar muitas coisas e se tem alguém que vê poucos que observam certas coisas então muitas vezes aqui são poucos que realmente abraçam a casa como vocês viram mesmo aí tem gente até que falou que o chão ia ficar triste o carro de política pelo contrário eu fiquei muito feliz eu imaginei que ia ter mais votos mais apoiadores isso aí sim eu imaginei mas ganhar mesmo eu queria com os outros que estavam ali junto com a gente no grupo eles lá algum desses tivessem ganhado que aí seria bom que eles já estavam por dentro mas eu mesmo não por quê? porque a partir do momento que tem muita gente que solta cachorro na rua que vê cachorro atropelado vê cachorro abandonado vai jogar tudo aqui na porta de casa e pra mim resolver isso já teria que ter o canil já teria que ter um já teria que ter clínica e pra tudo isso ter aqui leva a ter anos leva muito tempo e enquanto não tiver nada disso eu que ia ter que segurar a bronca ou você acha que o cara ganhou ali pra vereador e ele simplesmente vai lá na cama e fala eu quero um canil municipal e no outro dia tem um canil eu preciso aqui ver uma clínica veterinária na cidade é Aladim chegou ali estralou o dedo e apareceu não é assim não não é assim não isso leva tempo tempo leva desgaste desgaste leva preocupação ansiedade além do mais só é ver gente jogando aí mas tem que cuidar se você não cuidar bem o pessoal da internet muitas vezes critica que não está cuidando bem mas não sabe como que é a questão então tudo leva ali outros pontos aqui mesmo na internet se você dá uma pesquisada pesquisa no google aí né cães abandonados após o tutor ser infelizmente ser morto ou até mesmo morrer né por algumas questões aqui mesmo tem mais outra aqui outra situação aqui mesmo após morte do tutor 15 cachorros ficam abandonados em casa no complexo do alemão ou 15 cachorros abandonados né então tem mais outra aqui ó filhote de cachorra abandonada após o dono ser achado morto né não é filhote é filhotes são mais filhotes de cachorra abandonados filhotes de cachorra abandonados após o dono ser achado morto são resgatados cheio de carrapatos no litoral de São Paulo viu aí como que é a situação foram achar as mortes então gente tem vários se você dar uma pesquisada você vai ver aí né cachorrinha morre após ser abandonado por tutor em saco de lixo em contagem o dono é difícil hein olha só aqui ó bombeiros eles resgatam 12 cães que estavam abandonados após morte de tutor em Barbacena entendeu então isso não é brinquedo gente isso não é brinquedo quando eu falo com vocês em relação a isso tem gente que acha ruim e tem gente que quer que eu pegue os animais e vou colocando em casa né vou colocando em casa olha lá os bichinhos lá os cachorra vou pegando e vou colocando em casa só que se uma hora acontecer alguma coisa é alguém que vai ter que cuidar e por isso que eu alertei no vídeo que o mais importante é procurar outras pessoas pra poder estar ali cuidando daqueles cães fazendo manejo pra poder aprender fazer o manejo e cuidar com responsabilidade né tem gente até pensando falando aí que daqui a pouquinho vai aparecer os adotantes pra mioxa pra índio não gente eu não falei que elas estão para adoção em algum momento eu falei isso falei gente a mioxa tá pra adoção a índio não falei isso não se eu falei que eles estão para adoção vocês me corrigem eu não falei isso não eu falei que eu queria pessoas pra poder vir aqui conhecer os cães de perto e fazer manejo com os cães que se caso acontecer alguma coisa comigo que a gente sim tem que pensar assim a gente tem que pensar assim se acontecer alguma coisa bater as botas qualquer coisa tem que ter alguém pra cuidar dos cachorros tem que ter alguém sim pra cuidar e não é uma pessoa cuidar de vários é cada um cuidar de cada um é isso a mesma forma aí 15 cachorros abandonados 15 aí pega esses 15 e leva aqui eles só tem que mais 12 aí pega e leva por exemplo pra onde? se não tem ONG às vezes não tem as escaneio vai levar pra casa de alguém 15 e se for um cachorro que não dá certo com o outro e aí? tá vendo que é uma coisa que pouca gente pensa? o que a grande massa pensa? o dó tá na rua pega e põe na casa ela vai doar quem é a pessoa que tá adotando pra onde? que vai? como tá sendo criado não sei o que não sei o que aqui é um monte de pressão em cima que muitas vezes o adotante desespera e devolve até o cachorro eu mesmo sim eu já falei algumas vezes se eu adotar um cachorro aqui por exemplo e quem passou o cachorro pra ficar em cima de mim me cobrando e perguntando toda hora toda hora toda hora toda hora toda hora toda hora ah não eu falo não você tá preocupando mais que eu levo o cachorro eu peço eu peço pra levar porque eu fico até com medo eu peço pra levar porque já aconteceu de gente que cobra dessa forma já me cobrar ter de cobrar como que tá cachorro que foi doado há dois anos atrás quem cobrar como que foi doado muitas vezes você doa pra uma pessoa a pessoa fica meses e meses às vezes não dá certo né às vezes passa pra um primo pra alguém às vezes vai pra outros lugares tem cachorro que às vezes vai pra outro estado a gente já doou cachorro aqui que foi pra outro estado então tipo assim eu preciso ver como é que é a situação né então é uma coisa que não tem como a gente eu aqui ajudo na medida do possível ainda tenho que assumir responsabilidade dos meus cães os cães que eu tô cuidando ainda cães que tá na casa de outra pessoa é fora sem lógica né mas tem gente que vive nesse mundo tem gente que vive realmente nesse mundo tem gente que vive no mundo que você tem que pegar todos os cães enfiar tudo dentro de casa colocar tudo dentro de casa e não se importar com pessoas por exemplo tá nem aí com gente e se importa mais com só cachorro só cachorro a gente gosta de cachorro? eu gosto? eu gosto gosto muito de cachorro só que você muitas vezes tem gente não sei se é o seu caso mas tem gente que vive no mundo diferente da realidade enquanto a pessoa tem saúde e tá cuidando daquele animal é muito bom muito bom às vezes tá com tanto de animais indo na casa lindo maravilhoso e é uma casa na hora que o povo não vai ajudar a pessoa às vezes fica ali dias sem o povo ver a pessoa porque vive ali cuidando dos bichos se uma hora a pessoa morrer lá dentro sozinha os cachorro vai fazer o que? o máximo que os cachorros vai fazer é ficar com fome eles vão latir eles vão latir muito só que na onde tem muito cachorro às vezes acontece isso de latir muito então os vizinhos o pessoal próximo vai achar normal até que isso vai virar em excesso se eles acharem o saco de ração ali em algum lugar eles vão rasgar o saco de ração e vão comer se tiver água ali baldes e tal eles vão tomar aquela água até acabar e a pessoa ela é morta às vezes pode durar um dia dois dias três dias uma semana e o pessoal pode sentir até cheio de carniça e quando entrar no local pode achar a pessoa lá já podre com tanto de cães e a pessoa morta porque a pessoa vivia ali cuidando daquele cachorro ali não mexia com outras coisas fora então outras pessoas não vai dar nem falta e aí o que vai virar esses cachorros muitas vezes se tiver um que tiver alguma coisa vai resgatar dependendo da situação aí da cidade vai abrir o portão e vai soltar na rua o pessoal vai falar não esses cachorros já eram da rua ele ou ela pegou e pôs dentro de casa esses cachorros já é da rua pode soltar tem gente que vai mandar soltar então aquela pessoa pôs aqui tudo dentro de casa cuidou depois infelizmente morre ali e os cachorros acabam voltando para o mesmo lugar e a pessoa lá então não seria mais viável ter mais gente para poder ajudar a cuidar de cada cachorro por que isso? porque sempre vai ter contato se mandou mensagem e a pessoa não respondeu o cuidador de tal cachorro não é de vários de um cachorro ali específico vai achar estranho os outros também vão entrar em contato vai achar estranho vai ter suporte para poder ir lá ver o que está acontecendo a pessoa pode ser socorrida no momento ou até mesmo ali se já foi cada cachorro aí vai ter um lar é difícil acontecer isso? é difícil porque quase ninguém quer realmente assumir a responsabilidade sobre um cachorro agora fazer os outros ter responsabilidade sobre um cão é fácil julgar é fácil adotar não é fácil e não é só querer adotar tem que saber se o perfil bate com o comportamento do cão então gente é um assunto muito complexo tem muita coisa em relação ali então tem gente que apoia esse assunto tem gente que não tem gente que apoia a questão de encher a casa mesmo de gato e cachorro e olha lá vê o que vai dar se um dia acontecer alguma coisa problema dos cachorros problema dos gatos problema dos parentes que ficou esse que se via se fez um monte de conta porque tem isso que as vezes a pessoa tem um monte de cachorro tem um monte de gato vai na clínica faz um monte de conta vai ali no pet shop faz um monte de conta vai ali na mecearia um monte de conta vai em outro lugar um monte de conta e fica sai de um lugar e vai fazer conta em outro porque ali a pessoa já não vende aí vai em outro e faz outra conta vai comprando ração vai comprando um monte de coisa fica totalmente endividado aí a pessoa infelizmente falece chega o pessoal lá na casa tem um monte de cachorro eles não sabem o que faz com esses cachorros eles tem que se virar para resolver a questão do cachorro aí você sabe que não está lá batendo o portão quando vai ver cobrança cobrança? é, tem aqui 5 mil reais de ração que você tem que pagar aqui olha, nunca comprei rações não não, você não comprou aqui mas sua mãe comprou ó, seu pai comprou ó, sua tia comprou aqui e você é o parente mais próximo então, pela justiça você tem que pagar então, tipo assim vocês estão entendendo? aí você foi só um só que às vezes tem um monte que tem que pagar aí você tem que ir lá e fazer o que? pegar a casa da pessoa e vende e paga as contas e agora se você morar com a pessoa ferrou ferrou porque se você vender a casa ela vai ter que morar de aluguel por causa de dívida daquela pessoa que deixou vocês estão entendendo? o perigo que é cuidar de cães gatos fazer dívidas e muitas vezes pensando apenas no hoje sem pensar no amanhã vocês conseguiram abrir a cabeça em relação a isso? aí eu vi gente aí que às vezes me julga porque eu estou doando o gigante eu estou doando o gigante aí dá a impressão que o cachorro é meu criei que desde filhotinho até grande e agora eu estou doando o cachorro e como se fosse para qualquer um assim vocês estão entendendo como que é? tem gente que é complicado de mexer então que Deus ilumine a vida dessas pessoas que às vezes são assim a cabeça né porque tem gente que infelizmente pensa só no hoje não pensa no amanhã não está nem aí com o amanhã está com bastante conta está com bastante dívida você já parou para pensar quem é que vai ter que pagar essas contas suas se você infelizmente uma hora não tiver mais presente às vezes você não quer nem dar trabalho para os outros mas infelizmente aí vai deixar uma grande despesa que vai dar muito trabalho ah mas eu eu não gosto de gente eu gosto só de cachorro muitas vezes a gente fala que isso é verdade a gente lidar mais com cachorro do que com gente isso é realidade mas às vezes é impreciso de gente não tem jeito não tem jeito um socorro para dirigir ambulância no hospital para te atender não é o cachorro para dirigir ambulância não é o cachorro que vai lá de fazer os primeiros socorros o cachorro o máximo que ele faz é arranhar um portão latir muito fazer um alarme para alguém chamar a atenção de alguém para poder vir mas e quando os cachorros não fazem isso pode acontecer igual eu estou falando tem cachorro vai deitar do lado do corpo da pessoa e fica lá deitado vai andar para lá vai andar para cá quem não sabe de jeito o que está acontecendo vai comer um saco de ração ali rasgar o saco e vai ter uma vida assim durante bastante tempo até acabar tudo aí desespera e vários aí acabam soltando os cães aí na rua mesmo abandonam ali outros lugares então gente é um problemaço quando a gente para para falar sobre esse assunto que eu toquei aqui algumas pessoas pensam de uma forma outras pensam de outra o dia que eu gravei o vídeo não estava muito legal mesmo não, mas faz parte mas o assunto é um assunto que a gente tem que pensar muito não só na questão dos cães e gatos como a questão também de quem fica entendeu de quem fica e tem gente que pega um monte eu estou brincando talvez você conheça alguém que é assim pega um monte de cachorro um monte de gato e faz um monte de dívida a pessoa não tem condição de criar um gato ou um cachorro e pega não sei quantos porque está confiando na doação de um monte de gente e às vezes o pessoal não doa e aí faz dívida e vai fazendo dívida fazendo dívida mas um dia alguém tem que pagar esse dinheiro alguém um dia vai ter que pagar e aí aí o pessoal entra na justiça por causa disso aí o que está no nome da pessoa carro casa moto é empenhado para pagar as dívidas que ficaram e os empréstimos que as pessoas fazem o pessoal vai lá no banco faz o empréstimo de não sei quanto e aí aí vai lá e coloca lá a casa lá junto caso eu não conseguir pagar tem a casa ou tem um carro tem uma moto às vezes você é filho ou é filha por exemplo mora na casa não está nem sabendo em relação a isso depois acontece alguma coisa tem toda a despesa em relação ao funeral e tudo isso tem gente que acha que esses têm é de graça então tem muita coisinha aí gente lá no cemitério mesmo lá para poder abrir lá vocês acham que tudo é de graça então tipo assim para e pensa não vai nessas brincadeiras não porque no final das contas é doido é doido então você tem que pensar enquanto tem vida tenta fazer as coisas certinho pensa nos animais pensa na família para não não dá um trabalho grande porque dependendo da situação eu já vi casos aí mesmo gente que mexe até com jogo né acabar ficar totalmente endividado depois infelizmente a pessoa morreu e deixou a conta tão grande para o pessoal mesmo da família que a própria família perdeu tudo e a família ficou toda endividada vocês estão entendendo não é só a questão de gato e cachorro a gente tem que pensar além e a questão de gato e cachorro muitos acabam indo para a rua muitos vão para a rua e quem cria seus cachorros aí com maior amor maior carinho até de raça muitas vezes acontece um fato desse ele é doado às vezes aquela cachorra que nunca cruzou na rua aquele cachorrinho ali e tudo às vezes pode ser doado para alguém que fala que vai cuidar bem mas vai explorar o animal às vezes sua cachorrinha é uma chitsu bonitinha que você nunca colocou para cruzar e tudo às vezes ela pode ser doada para alguém que vai explorar a sua cachorra vai colocar ela como uma matriz ali vai vender um monte de filhote e no final das contas essa cachorra vai ser abandonada na rua então quando ele toca no assunto que é bom outras pessoas ter um vínculo ali com você para poder cuidar dos cães para você conhecer aquela pessoa se acontecer alguma coisa aquela pessoa pega e cuida você automaticamente você está dando uma segurança maior para aquele animal agora quem não pensa nisso enche a casa de bicho e ele tenta doar mas não consegue e vai ficando 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 o dia que aparece alguém para adotar um cachorro um gato para a gente para poder criticar em relação à adoção ou às vezes a pessoa não quer mais doar o animal porque gostou do animal e tem apego para aquele animal ele não vai doar que ele vai ficar com aquele animal ele tem apego mas se o destino tirar ele daqueles animais outra pessoa muitas vezes qualquer que vai criar aquele animal então um cachorro que muitas vezes não é criado em corrente ele pode acabar no fundo do quintal amarrado em uma corrente em dia de chuva pegando chuva e até na lama ah, mas isso não acontece você não sabe você não está aqui para ver o cachorro já foi você não teve a responsabilidade devida enquanto você tinha vida então depois já era você não sabe você está lá em outro plano talvez vai voltar na reencarnação de uma lagartixa de uma galinha se tiver esse negócio de reencarnação você não sabe não sabe o que vai acontecer dali para frente então tem que trabalhar enquanto há tempo a vida é um sopro se você gosta realmente do seu animal você tem que se preocupar não é viver no mundo da imaginação que alguns vivem que tem alguns aí que parece que está no mundo do Peter Pan onde tudo ali é perfeito mas não é é igual a questão lá do mundo da Barbie tudo perfeito só que tem aquela outra versão do mundo da Barbie que não era bem perfeito então quando muitas vezes a pessoa vive nesse mundo ele enxerga o que quer enxergar a partir do momento que tem a necessidade dele pensar para o outro lado da cachola que ele nunca usou para pensar é um choque é um choque é o famoso choque de realidade onde tem alguns que distorcem tem gente mesmo que é movido ao ódio sempre vê tudo do lado só negativo e quer falar de Deus eu já vi gente assim fala fala provérbios fala trechos bíblicos mas está ali fazendo de tudo ali para poder incentivar o ódio por alguns outros motivos que ele nem estava lá nem sabia o que estava acontecendo mas a pessoa quer incentivar o ódio e está falando de Deus então você vê que é uma coisa que hoje em dia você tem que estar muito torto muito torto quando você pega um animal na rua você cuida você doa você fez seu papel tem gente que vai criticar tem quando você pega o cachorro da casa de alguém que precisava de um lar temporário precisa ser assistido e achar alguém para adotar que realmente vai cuidar bem e sabe o que está fazendo tem que levantar a mão para o céu e agradecer muito a Deus que foi destinado para uma pessoa que sabe cuidar agora quando são pessoas que não pensam nada disso e só vivem no mundo do ah é bonitinho ah é o amor amo o cachorro adoro é porque não ama ah não sei o que vivem nesse mundo não para para pensar que aquele frufruzinho aquele cachorrinho meigo bonitinho que dorme na cama que fala ah eu gosto mais é de cachorro eu não gosto de gente de coisa sim a gente muitas vezes ainda serve mais cachorro do que com gente muitas vezes a gente gosta realmente de cachorro mais do que de gente porque tem gente que é complicado tem gente que a gente tem que a distância mas tem casos e casos tem casos que se enquadram nisso e tem casos que não se enquadram nisso quando você pega um cachorrinho frufruzinho bonitinho cuida dele ali e é só você e o cachorro ou a cachorra e futuramente acontece alguma coisa o pessoal vem pega o cadáver e a pessoa leva e o cachorro ah esse cachorro tem que passar pra alguém da família ou ele não tem família ele mora sozinho ele e o cachorro então o cachorro vai ter que ir pra uma ONG ou aqui na cidade não tem tem que levar então pro canil não tem vai ter que doar aí vai lá e põe na internet doce o cachorro da raça tal 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 ele tem contato na hora chora aquele monte de gente querendo aí vai pra casa de alguém não sabemos como vai ser a criação então a pessoa teve controle em relação a isso? não teve mas se ele tivesse pensado antes tivesse responsabilidade o próprio vizinho ali poderia dar uma assistência talvez conheça o cachorro gosta do cachorro e poderia adotar e cuidar bem porque já sabe como que o tutor cuidava como que o tutor tratava aquele animal e como que era a vida daquele animal tem animal se você pegar ele e pôr em uma corrente é para de comer e para de tomar água ele não defeca no lugar ele adoece ah mas esse cachorro está de jeito porque o dono não está perto às vezes não é não sim ele está sentindo falta mas às vezes não às vezes ele não faz necessidade no lugar principalmente o show show quantas vezes nós já conversamos em relação a isso se ele ficar muitas vezes preso ali ele não faz necessidade ali ele desenvolve agressividade por causa disso então tem que soltar o animal para fazer as necessidades e tudo então tem gente que não entende aí pega o cachorro que é bonito fofinho e prende ele no local e depois sai pegar o cachorro porque tem gente que vê o cachorro fofinho que quer pegar toda hora e o cachorro está irritado ele está com a bexiga cheia quer sair morde a pessoa aí pronto ferrou mordeu a pessoa mete na corrente o cachorro põe o cachorro na corrente e aí ele desenvolve mais agressividade ainda meu filho aí piora a situação aí ninguém mais chega perto aí fala que o cachorro mordeu do nada passa para outro que não sabe nada aí marra o cachorro no outro canto e o pelo vai só ficando feio depois o cachorro adoece aí só vai indo daquela forma veja como que é é um lado que pouca gente olha porque hoje em dia o pessoal eles estão mais como se diz o que realmente atrai é ver o cachorro realmente bonito é o cachorro de raça é o cachorro sendo bem cuidado é o lado bonito de tudo o lado bonito o lado lindo o lado perfeito mas a vida não é perfeita você pode ver na internet muitas vezes muita gente que tem a vida perfeita perfeita mas será que realmente é? será que aquele sorriso naquele vídeo realmente é real? será que aquela felicidade realmente é verdadeira? será que aquele convívio ali com os animais realmente é real? muitas vezes não muitas vezes é só para fazer conteúdo então tem que tomar muito cuidado em relação a isso muito cuidado aqui não aqui a gente chega falando rasgado mesmo tudo isso tem que olhar os dois lados se não está bem nós falo mesmo se o bicho está pegando a gente comenta então a gente não fica aqui fazendo dessas formas a gente vem aqui e fala o que tem que falar gostou bem não gostou? amém vou fazer o que? a gente tem que pensar assim mas então pessoal é isso minha bateria já chegou ao fim espero que vocês tenham entendido esse conteúdo espero que tenha abrido um pouco mais a mente de algumas pessoas que tenham a cabeça bem fechada e pensar em relação aos seus familiares e também em relação aos seus cães e seus gatos ninguém vive para sempre então a gente tem que pensar muito bem em relação a isso tá certo? vou deixar aqui no final desse vídeo um pouco em relação de algumas notícias para vocês pensarem ainda mais sobre esse assunto que eu falei aqui porque tem muita gente que é igual São Tomé só acredita vendo vou mostrar para vocês aí tá certo? gostou do vídeo deixe um like e deixe seu feedback embaixo comenta embaixo em relação a esse assunto se já aconteceu na sua cidade algum assunto parecido na sua região você sabe de algum caso comenta aí pois isso é muito importante tá certo? vou gostar muito de ler o seu comentário tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL